e salve salve rapaziada estamos aqui para começar mais um vídeo para vocês e hoje estamos aqui no Serra Azul e fazia tempo que a gente não vinha para cá, eu tenho que comprar um topo aqui, sempre inteiro hein, vai dentro do seu bolinho, olha a Silveiradinha, olha aí seu quadradeiro, você tá doido, olha lá, Juninho da Concept, você tá doido, baixa Silveirado hein, vamos falar, tanto carro chegando aqui ainda nem para ver que lado olha galera, olha aí, olha o bolinho aqui tá doido, veja mais lindo aí ó, a Megueira aqui ó, tá piscando aqui hoje todos os gostos hein, bolfeira, ó, bolfeira, ó, bolfeira, tá doido, ó, turbão, chusqueira ali ó, tá doido e busca hoje, pega um pouco mais difícil aqui de vocês, tá maluco ó, todos os gostos, baixo, alto, original ó, e do safari, herb, bonito né, fuscão preto ó, hoje o negócio tá chique aqui, olha aí ó, essa aveira do Mateus, a minha, você tá doido, meu quadradeiro, ó, lindo hein, ó, snowflake, casa, a bolinha, tá linda hein, você tá doido, olha lá, o fuscão preto chegando mais fuscão ali ó, tá chique hoje hein, nossa aveira, eu achei que era até o Cezinha, mas não é não, ó, G5 vinho, você tá doido, coisa mais linda hein, olha aí, você tá doido, e a G3, vou pegar um pouquinho da entradinha pra vocês aqui, você tá doido, é isso, o Silverado lá da Toro, você tá maluco hein, ó, ó, ele tá doido, o G3zinha marronzinha, super surf, difícil de ver hein, Mônzão, Mônzão, tá doido, ó, a vida abaixo também, nas catavetas, ó, tá tendo monte hein, ó, Mônzeira, o sapão tá tendo como é né ó tá maluco Tá sentar não mais música chegando tá mais música lá embaixo lá vão ficar um rolê por aqui o lado da Linda Amarelo Tocam Fusca amarelo Lindo e diferente Ó Diferente a cor É nóis Quadradeira É linda e lisa É mais linda É o Fusca Logo subindo a Porsche Beleza Cê tá doido A cor do Fusca Fusca azul Fusca azul É nóis Beleza Cê tá doido Agora travou a entrada Vê quatro vermelhos Santanão, pega Cê tá doido Travou a entradinha aqui agora Ó Fiqueira Até ranger aqui hoje Só por um jeito diferenciado aqui hoje Galera Ó Fusca amarelo Fusca amarelo Fusca amarelo Cê tá doido Ó Tá bem baixo Ó Ó Fusca amarelo Ó Ó Fusca amarelo Ó Olha lá embaixo lá, atrás da linha. Olha aquela saveira enquadrada. Você tá maluca. Ali é raridade, viu? Ali é raridade, viu? Não podia ser andasse pra rua, não, viu? Aquela versão, não. Olha aí, Cristão. Você tá doido. Ó. Hoje o fusqueiro tão em peso, hein? Ó, vem, ó. Tá maluco. Ó, laranjinha. Vermelho. Ó o rondo, mano. Eita, mas que... Eita, ó. Ah, chamou, hein? Diferente, hein? Motor de fusca não é, né? Ó. Você tá doido. É original, ó. Eita, lasqueira, ó. Achando que é original, vai. Você tá maluco. Com vermelho. Ó. Tá tendo hoje, viu? Olha lá, a dupla, olha lá. Leandro e Leonardo. E tem fusca mais pra entrar, viu? Um pouco não, ó. Vai lotar aqui só de fusca hoje. Vermelhão, ó esse aqui. Eita. Tá gripado, viu? Você tá maluco. Agora vem chegando os originals. Tá doido, viu? Olha ele lá. Olha lá os dois lá, Leandro e Leonardo. Já tá chegando os originals agora. Vamos dar um tour por aqui, galera. Porque, ó, o bagulho tá ficando pequeno aqui agora, hein? Tá ficando pequeno aqui. Ele já tem fusca parado, ó. Ó, o turbão tá subindo lá, hein? Eita, porra. Olha a pratinha que o ônibus tá passando ali. Eita, maluco. Ele não passa, não. Santa não, né? Vem entrando. Tudo fusca hoje, assim. Amor, lotado, hein? Tá maluco. É, galera. Ia fazer três, que a gente não vinha. Mas hoje a gente acertou o dia, né? Hoje tá lotado. Lotado. Bastante carro-copo. Ó. Tá louco, olha esse fusquinho. Ó. Já não foi, hein? Ó. Ó, tu vindo ali. Ah, louco. Ele que mais tem é o fusca. O Mitsubishi. Não sei o nome. Pera aí. Tchau, palão. Saraveiro. Fusca. Tá dentro de tudo. É o G3 Power. Esse G3 é famoso em vinhedo, hein? Não só vinhedo, né? Instagram, né? Também bem montado, né, galera? Diferenciado no Stencil. Fuscafizeiro. Outro fuscau amarelo. Tá aqui, ó. Ele deu o ônibus esportivo. Tá tendo, ó. G5 Voyageão. Esse Voyageão também é coisa linda essa versão, hein? Ó o Passatão. Quatro portas. Cê tá doido. Tá maluco as quadradeiras. Ó o Vínseo Barão. Opa. É o Paraty Surfer. Cê tá doido. Travou tudo aqui o estacionamento, né? Bora, travou. Travou tudo aqui, galera. Cê tá doido. Tem nem em baga mais o estacionamento. Aí o Volzão de frente. Cê tá doido. E aí, beleza? Top o gol, hein? Pessoalmente é outra coisa, né? Eu vejo lá nas postagens lá. Tem? Ah, mas tá bem diferenciado já, né? É da hora, né? Da hora, né? Valeu, bom rolê aí. Aí, ó. Um golpe de BBS branca. Travado aqui, ó. Vou passar aqui. Travou tudo a saída, viu? Travou tudo, galera. Ninguém entra, ninguém sai mais. Tudo travado. Tá passando aqui no meio. Bonhajão. Cê tá maluco. Quadradeiro. Ó o Bolzão, turma. Essa velha lá. Cê tá doido. É a surf vermelha lá. Cê tá doido. Cê tá doido. Beleza? Ó. Bolteira. E saímos de novo nessa velha aqui, ó. Cê tá doido. Lotô. Fusca aqui de novo. Matheus aí, só dando uma conferida ali. Vamos passar pro outro lado aqui pra ver o que que tá tendo aqui, galera. Cê tá doido. Tem um super desportivo, né? Ó o jetão. Cê tá maluco. Roda de voo, ó. Cê tá doido. É ele, é pila, hein? Diferente, hein? Ó a interna. Cê tá doido. Ó o Palha 272. Amarelinho também top, hein? E ali de novo, ó. Silveirado. Tá doido. Esse quadradeiro aqui, né? Deixa eu ver se não é que passa aqui pra não ser atropelado, né? Chegando mais quadrado. Ó isso. Vinho, coisa mais linda. Vinho verde aqui, dupla, hein? Cê tá doido. Então é isso aí, galera. Gostou desse vídeo? Já se devem deixar o like. Bora pra parte 2 aí, que o rolê só tá começando aqui. A gente já travou tudo a entrada aqui, né? Então, vai ter parte 2 aí. E depois do outro lado também, pra você que tá trabalhando de Subaru, hein? Pra quem gosta de Subaru aí, fica ligado no próximo vídeo aí, que vai ter bastante, hein? Beleza? Então, já se inscreve, deixa o like e até o próximo vídeo, galera. Tchau. Tchau.